Não, lá é por seguro. Não, é ele que vai nesses eventos. É bom isso aí? Eu tenho vontade de ir uma hora. Pode ir, cara. Muito bom. Cara, eu acho que eles te contratam pra você ir. Dá pra você ganhar uma grana, inclusive. Né? Na época, o Krauk queria chamar eu pra fazer o Paulinho lá no palco. Krauk é brother nosso, velho. Krauk, da Los Grandes. Ele é da Los Grandes? Agora saiu, né? O que você tá falando, velho? Krauk cantor, mano. Sim. Ele é da Los Grandes? Você não sabia, velho? Não. Tudo começou como isso, cara. Eu não sabia, não. É. Sabia que ele cantava só. Não, daí depois ele pegou e... É? Por exemplo, agora a Laude tem, skatista, tem um monte de coisa. Pô, falando nisso, a galera meteu aqui. E aí? Paulinho Laude? Existe isso aí? Então, o povo fica com esse negócio de eu entrar em organização e tudo mais. Eu não sei como funciona, né? Eu não vou dar uma resposta, tipo... Eu vou te falar como funciona. Mas... Pode falar. Fala pra mim. Não, os caras vão te fazer uma proposta. Seja uma persona grande. No YouTube, se é conhecido. Então, eles vão falar assim, ó. Você quer entrar pra nossa organização? 30% do que vier é nosso. O resto é seu. Por exemplo, tá? Eu vou te dar um contrato, vamos supor, na Twitch. Você vai ter que fazer X horas de Twitch. Esse valor vai ser 30 nosso. E é isso. Acho que você tá no tamanho que você não precisa ser nada, velho. Você precisa ser você. É, então, eu acho que... Eu já imaginava que era algo assim. Eu acho que eu só iria pra organização se fosse algo que somasse além do que eu já consigo hoje em dia. E que não censurasse nada que eu faço. Ah, gente. Eu acho que eu não me venderia. É isso. Tipo, parar de falar palavrão, parar de falar besteira, algumas pedras pesadas. Isso eu faço mesmo e eu acho que eu não pararia de fazer não. Você perde a sua essência se você parar, né? É, eu sou desse jeito mesmo. Tá, aproveitando o que você falou nisso. O que você acha de julho?